Fala meu povo, o primeiro vlog de Nova York Então, chegamos hoje, tem uma criança berrando porque grita-se em Nova York também Mas grita-se em inglês Grita-se em inglês Ou não, pode ser brasileiro também, é sempre uma probabilidade Uma grande probabilidade Chegamos em 7h30 da manhã no aeroporto de FK E aí encontramos uma seguidora, Dani, maravilhosa, que falou Siga-me os bons E aí viemos com ela de metrô aqui pro hotel Ela veio pra Comic Con de Nova York É a quinta Comic Con dela Nossa, cara Maneiríssima Veteraníssima Veteraníssima E aí ela falou, cara, tô indo pra perto, vamos de metrô, vem comigo Aí passamos pelo Queens Ela falou que o Uber é muito caro Sim O aeroporto pra cá é muito demorado Apesar de que ela falou uma parada que me deixou com água na boca Ela disse que da primeira vez que ela veio pra cá, veio com os pais E aí eles pegaram um táxi E na hora que passou pela ponte, o cara colocou New York, New York Fiquei com um pouquinho de inveja ali nesse momento daquela história Mas foi legal Ela só falou isso depois que a gente já tava no trem A gente tá com essa cara de acabado Porque afinal de contas Estamos acabados Porque chega Peraí Isso aí Quase caiu o celular da minha mão Porque está doendo Mas a gente vai Minha mão Gente, eu tô muito descabelada Enfim, vou botar aqui um trechinho da gente vindo pra cá de metrô pra vocês verem Dá uma olhadinha Chegamos A gente tá passando agora pelo Queens Olha que fofo Então, aí a gente veio de metrô Passamos pelo Queens Achamos isso muito legal Mas é o que eu tava falando Aí é metrô O metrô de Nova York é um ponto turístico Exato Não dá pra ignorar isso, cara E a galera é silenciosa dentro do metrô É, eu achei isso muito fantástico A galera fica quieta Meu tipo de cidade Não fala alto É impressionante Mas aí a gente chegou aqui no hotel E assim, foi muito legal Porque a gente saiu do buraco do metrô Na Times Square E aí não tem como você não se emocionar, sabe? A gente saiu e ficou tipo De frente pro New York Times A gente saiu na cara do The New York Times Quase que eu fui lá pedir um emprego Por favor, melhores furos do Brasil Exato Mas aí a gente chegou aqui no hotel Do Brasil Do Brasil Tomei-lhe uma lapada já de fora na cara Porque eu vim aqui na recepção do hotel Aí tinha uma moça mexendo no celular Parada no meio do caminho Aí eu virei pra ela e falei Excuse me A senhora tá na fila? Aí ela falou Claro O que mais eu estaria fazendo aqui? Nossa Eu falei Opa Tudo bom Toma essa patada gratuita em Nova York Gratuita, gente Aqui é de graça a patada Tá ótimo Nossa, cara Tá na promoção É Pra nada Guardamos nossas malas Dá uma olhadinha aí então No lobby do hotel Eu filmei um pouquinho também E agora a gente vai sair E aí vocês podem acompanhar O que vai ser esse nosso dia improvisado Porque a gente só pode tomar um banho E se sentir de fato Chegamos em Nova York Depois das quatro da tarde A beleza é só depois das quatro Exato Então bora passear e comer, né? Que é isso que importa nessa vida Por favor Partiu? Tem que fazer uma horinha em Nova York Ai, que problema Nossa Vou dar uma volta Nunca tive tantos problemas tão grandes na minha vida Muito obrigada por dar uma volta pela oitava avenida O moço falou assim, olha Guarda sua mala Que você vai ter que dar um tempinho Eu falei Ai, tá bom então Vai Olha, aquele ali é o nosso hotel Esse amarelinho aqui Ai a gente só atravessou a rua E viemos comer no Shake Shack Da outra vez que a gente foi na San Diego Comic Con A gente não comeu no Shake Shack Quando eu tava lhe esperando E o legal é que tem pão gluten free Acho fantástico Então, tive uma ajuda muito valiosa A Elisa do Gluten Free Trips Ela tava com a gente em Orlando Quando a gente foi em julho E ela me ajudou muito lá Ela falou Cara, sempre vai ter opção sem lactose Sempre vai ter opção sem glúten Você tem que sempre chamar o chefe na mesa E eles sempre vão te ajudar E aí agora pra Nova York Ela me mandou uma lista de lugares Que ela sabe que tem conteúdo Eu tô estourando super, né? Que ela sabe que tem comida sem glúten Que tem opções sem lactose também E aí eu já vim na certa agora Porque a gente chegou morrendo de fome E aí já vim na certa Tipo, eu já sabia que o Shake Shack tinha Opção de hambúrguer sem queijo, no caso Completão E com pão sem glúten E aí, quando a Tali atrás Chegou o nosso primeiro alimento de Nova York Muito clichês esses dois, hein? Mas é glúten free É glúten free Então, esse pãozinho aqui com queijo É o do Panda E aí esse daqui é o meu Com pão glúten free Batatinhas glúten free Limonadas Eu me sinto muito respeitada Não é? Porque a gente atravessou a rua E já tinha opção de comida Exatamente Fala sério, cara Muito bom Pra gente conseguir comer perto de casa É pelo menos 20 minutos procurando algum lugar No shopping Feliz, feliz Eu tô tipo Igual mariposa Então, a gente tá aqui entre dois cinemas Que eu vou tentar comprar ingresso Pra assistir Choker sexta-feira Porque vai ter pra estreia aí no Rio de Janeiro No Cochinha Nerd Vocês aí no Brasil vão tudo assistir na quinta E eu tô aqui desprivilegiada de Nova York Assistindo na sexta Aquela que se importa O que me importa? Eu assisti na segunda Que eu não me importo Tem uma limousine atrás de você Tem uma limousine atrás de mim A gente acabou de almoçar Estamos fazendo hora Porque a gente só vai entrar no hotel No meio da tarde E a gente veio fazer hora na Times Square O teu olho tá brilhando, Cris De alegria A gente veio fazer hora na Times Square Tá bom, virilas? Eu achei bem ok Sabe? Vamos andar Que a gente quer ir lá no rolê da escada Tudo aqui, entendeu? Turista, amores Somos Olha, a gente acabou de entrar aqui agora Literalmente Na Times Square Quer dizer É tudo tão iluminado Aí a gente passou aqui agora Na frente da loja da AT&T E aí tinha esse letreiro aqui De Friends 25 Aí quando eu olhei lá dentro Olha isso, Brasil Meu coração Olha que bonitinho Tem o sofá de Friends Táxi de Nova York, né? Na verdade Muito bonitinho Olha, o moço acabou de falar Eu perguntei se podia vir aqui Aí ele falou Pra sentar E você pode Pra sentar Cinco dólares Aí eu falei Ok Porque tudo aqui é cinco dólares Aí ele falou Que é brincadeira E a porta da porta Por trás Sim Gente, eu vi na melhor época do ano Muito bonitinho, né? Tira uma foto aqui Vamos tirar uma foto Olha o que a gente achou aqui Tem os caminhões na frente Atrapalhando o rolê? Tem Tá tendo, não? Tá tendo Mas tu quer vir pra Nova York E ter tudo perfeito também Ah, para, né? Tem que ter os caminhões aqui atrapalhando Pra saber que é vida real Eu acho que até O atrapalhar do caminhão É perfeito A gente vai ali do outro lado da rua Pra ver agora os detalhes Mas, ó Achei lindo isso aqui Mais o caminhão Olha que linda a entrada É, é muito legal E aí tem Tem mais de quimias Tem gripe Segurando a lamparinha Ah, gente É muito lindo Caraca Aí aqui tem Harry Potter E o Cursed Child Estranhando Olha as casas Grifinória primeiro Ravenclaw segundo Ah, é meu momento Esse é meu momento, entendeu? Para Tira 30 pontos Tira 30 pontos Da Grifinória Ravenclaw Ravenclaw É É É É É É Ai, gente Muito legal Muito, muito, muito legal Ó Todos os detalhes É Fênix É Todos os detalhes É muito lindo O prédio todo temático Eu quero tanto ver Cris Me leva É Na volta a gente vê, tá? Tchau Vamos ver Vamos ver quanto é que é Vamos A gente acabou de subir ali na escadinha da Times Square Tiramos uma foto Vamos voltar, né? Panda Mendes Estamos com cara de avião ainda aqui É Olha Nem foi combinado não, gente Só passou aqui mesmo No coadjuvante Aí a gente tá aqui Mas fala, o que você ia dizer? É muito impressionante como chama a sua atenção tudo aqui Tudo, tudo A gente fica tipo um mosquito É Mariposa Mas tem textão Eu acabei de ver isso aqui, ó Numa lixeira Quando os direitos dos imigrantes são negados Os direitos dos cidadãos entram em risco Aí tá sublinhado Imigrantes são cidadãos Entendeu? Ou seja Textão Textão, textão Deixa o povo ser livre, ser feliz Não é não, Panda Mendes? Ara Aí agora a gente vai no Whole Foods Porque Comida, né? Precisamos garantí-la Olha, a gente acabou de entrar numa farmácia Que é um monte de coisa ao mesmo tempo E lembra que eu falei numa live Que tinha card de tudo aqui? Gift card Olha, tem Amazon Aí tem comidinhas também Tipo Cheesecake Factory Olive Garden Macy's Aqui tem da Hulu Netflix Prime Esse daqui é normal, né? Fandango Burger King Disney Donuts Donuts Applebee's Tem de tudo Isso daqui é só uma paredinha assim, sabe? Tem lugar que é tipo paredão gigante Ah, tem outros aqui Google Play Várias Eu sei que tem várias que tem no Brasil também Mas aqui tem umas facilidades muito legais assim Se você quiser dar de presente pra alguém, sabe? Ei, conseguimos liberar o nosso quartinho Aí agora eu vou mostrar pra vocês Caraca, é um labirinto aqui, cara É muito apartamento Bom, vou mostrar aqui pra vocês o apartamento Nosso apartamento Fica nessa parede linda Bem-vindos Bem-vindos A nossa casa Cara, o hotel Eu usei de nada e falou Tipo, assim que você entra aqui no quarto Tem aqui Que é um lugar pra guardar Enfim, mala, roupa, essas coisas O quarto é mega compacto Mega objetivo Que eu acho que ninguém fica dentro do quarto do hotel em Nova York Acho que não é de praxe Aí aqui tem o negocinho pra botar mala Mas temos mais do que um negocinho Quer dizer, temos mais do que uma mala Aqui tem os bem-vindos que a gente já comprou Pra comer, porque são uns desses Ar-condicionado Aquecedor também E aí, tipo, aqui a gente tem Uma visão Que eu achei fofo Eu não queria Você não queria tirar por causa do desenho? Eu achei muito fofinho Mas enfim Olha, a janela Bem Friends, né? Tipo a janela do Joey Pra abrir a janela e falar Morning Tá cantando Aqui também a mesma coisa Aqui da visão Pra entradinha da Times Square A Times Square é aqui atrás Tipo, muito legal assim O hotel é mega bem posicionado É mesmo A gente tá literalmente Isso aqui não aprende A gente tá literalmente, tipo No centro de tudo A gente vai a pé Pra todos os museus Assim, tipo Tudo Tudo é aqui Whole Foods Logo ali Macy's Logo ali Aladdin Na rua de trás Rei Leão Aquela rua ali Aqui atrás Tem Harry Potter And the Cursed Child Mas ali atrás Times Square Linda A Madame Tussaud Também Aqui do lado Aqui na rua Enfim Mega bem posicionado Não é o hotel mais barato De Nova York Até porque os hotéis mais baratos Ficam no Queens E no Brooklyn Só que o tempo que você Se desloca De um lado pro outro E o valor também Que você vai ficar gastando É, não é barato Tipo, a gente falou Embute isso na diária E fica tudo bem E aí aqui a gente Só faz coisa Literalmente Assim, são Sei lá Num raio de 20 ou 30 minutos Andando Pra todos os lados De onde a gente está Tem coisas incríveis Pra fazer Praticamente todos os pontos turísticos Central Park É aqui do lado Aqui é o banheiro Olha a luz Tem uma luz Blogueirinha aqui Aleatória E a Cris Já colocando Coisinhas dela Ah, porque né Tem que tomar banho Pra sair Para bondear Pra Nova York A gente vai descansar Meia hora Vem aqui pro espelho Pra as pessoas Verem nós dois juntos A gente vai descansar Ah, é assim A gente vai descansar Meia hora E aí a gente vai encerrar Esse vlog por aqui E começa um outro vlog Cara, esse Então Foi o que eu comecei No outro vlog Falando Esse foi todo o perrengue Que a gente passou Ah, não é perrengue Exato Não, mas é isso É, não tem perrengue Não teve perrengue Foi de boa Assim, a gente ficou Na hora que a gente Estava andando aqui Pela Pela Times Square A gente ficou muito cansado É Muito assim Chegou uma hora Que a gente se olhou E falou Cara Chega de andar Não dá mais Por quê? Dez horas de voo Mais as duas Três horas De deslocamento Só Não A gente saiu de casa A gente Dez horas da manhã Sabe? E a gente saiu do Rio Pra ir pra São Paulo Sete e pouca da noite Então assim Foi um perrengue De dia inteiro Ontem Mais o dia inteiro Hoje A gente estava cansado Sim E agora a gente vai descansar Um pouquinho Deu a treta aqui Da bateria de novo No celular Vocês todo mundo Precisa descansar Eu, Panda Celular Todo mundo A gente vai então Dar uma descansada agora Amanhã a gente se encontra A gente vai continuar gravando Pra vocês Então Terminamos esse vlog aqui Só pra gente postar hoje Logo E vocês já saberem o que aconteceu No primeiro dia Em tempo real E aí Daqui a pouco Quando a gente for pra rua A gente reinicia Outro vlog E amanhã Sei lá Na hora do almoço Qualquer coisa assim A gente já posta pra vocês Conteúdo que não falta Acompanhe nosso conteúdo Pelos stories Tem o nosso Instagram Pessoal Que é o Instagram Arroba Crisepanda Isso Lá a gente está postando Mais fotos Flodando a galera Que eu só postei uma até agora Mas flodaremos Muitas fotos E é isso Está só começando Essa viagem Incrível Estou muito animada Com todas as mensagens Que vocês mandaram No primeiro vlog Obrigada pelo carinho Pela confiança No nosso trabalho Beijo Beijo E até a próxima Tchau Tchau